Na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus. AD Algodão Doce. Produtora Medeiro. Áudios, imagens e carros de som. Farmácia Provida. Mercado Queiroz. Funerária Central. Distribuidora e mercearia resenha. Refrigerante, destilado, cerveja e carvão. Fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches. Almeida, engenharia e construções. Eclipse Net. Assistência técnica. Ebon. Frangos assados todos os domingos. Casa das antenas. Prefeitura Municipal e nesse momento vamos conversar com o secretário de saúde, o Caique, e saber como está funcionando a saúde em Mirassol do Oeste, depois desse decreto de fecha tudo, eh, em Mirassol do Oeste. Saber também com ele sobre vacina, saber sobre os casos de convite. Com a palavra o secretário Caique, secretário de saúde do município de Mirassol do Oeste. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos. Nós sabemos que decisões foram tomadas nesses últimos dias por conta do aumento de casos que nós estamos tendo de covid-19. Nós temos um quadro em ascensão, uma ascensão gradativa de casos no nosso município e o centro de triagem, a pessoa com sintomas do coronavírus está aumentando. E isso significa que alguns cuidados talvez não estão sendo feitos por parte também da da nossa população. E nós pedimos encarecidamente que agora com o decreto lançado desses dez dias em quarentena, que nós compramos o decreto, nós fiquemos em casa, que nós evitemos aglomerações para que esses casos diminuam. Caique, vamos falar agora sobre vacina, como é que está a situação das vacinas, com as idades que está sendo prioridade a ser vacinado. Certo, como nós havíamos falado desde a última vez que até aquela sexta-feira do dia 19, Cleiton, nós fecharíamos a agenda e vacinaríamos todos que já estavam agendados. Nós já estamos quase encerrando essa agenda aí, já estou conversando com os postos. Alguns postos já começaram a vacinar as pessoas de 75 anos até 80 anos, que era o agendamento programado. E assim que a gente finalizar, que nós recebemos mais 420 doses, mais 450 doses, né, de primeira fase, né, primeira dose e segunda também. Então é esse número dividido por dois. A gente encerra esse quadro e depois a gente abre um novo agendamento. Como eu havia falado também, nós temos uma nova estratégia. Talvez nós manteremos em dois postos, nós temos referência e essas vacinas saírem mais rápido também. Então a gente pede paciência, população, nós temos um quantitativo pequeno de doses, mas a equipe está agilizando ao máximo para que essas doses sejam dispensadas e aplicadas rapidamente. Caio, nós sabemos desse decreto e muitas pessoas fizeram uma pergunta sobre os postos de saúde. Eles fecham e só ficam centralizados no HSG ou os postos de saúde ficam abertos para a população? Não, a saúde continua funcionando normalmente, todos os postos de saúde, o centro Covid, que é importante também, que não pode parar e o hospital Samuel Greve. Então a saúde não entra no decreto, mas nós pedimos à população que realmente, se for necessário, que saia para o atendimento. Os postos serão abertos. Na parte da tarde, nós temos o atendimento à pessoa com sintomas com Covid nos postos de saúde também, não é só lá no centro de triagem, lá no Covid. Então procure uma unidade caso você sinta o sintoma na parte da tarde ou o dia inteiro no centro Covid. Se esse sintoma foi ali apresentado no final de semana, não tem como esperar para a segunda-feira, você pode ir até o Samuel Greve e também realizar o atendimento. A equipe de saúde está à disposição da sociedade, disposição do povo de Mirassol para ser atendidas e nós pedimos mais uma vez, eu finalizo falando que nós precisamos nos cuidar. Não adianta nós fecharmos o comércio se em casa a gente fizer play, são aglomerações, receber os amigos, os familiares. A nossa fiscalização não pode entrar na casa, a gente não sabe o que acontece, então vai da consciência, da sensibilização de cada cidadão.